Música 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 Muita aí mata a dose, tentou tudo Pega o Gezão Tchau, Vegezão, fica aí Olha aí Olha aí, mata a luta Não, vai lá na cabeça agora Tá bom Vai, porra Arrumou todo mundo Arrumou todo mundo Arrumou todo mundo Gostou o que eu ganhei O mundo aí, mata a rodriz Errou 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 Vai para a barriga mesmo Errou Acertou Acertou E arregaço Fogou Acertei Fogou 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 Agora você tira até a bola O boneco já caiu Fogou Fogou Ele tá indo direto Ele tá indo direto Ah tô indo direto Ah tá Ah tá Nossa menina Uh, não sai, mas tem que encontrar Ah tá Ah, o bom regaço é grande viu velho Ah tá Eu mesmo que eu tenho visto com isso aqui Eu não falo do trigo Eu não falo do trigo Eu fiz meu pão Eu fiz meu pão Eu fiz minha pão Transcrição e Legendas Pedro R.